Vou comprar seu presente, Lin. Gente, Luizy, olha a mãe, nunca soube dessas bebedeiras, estou morrendo de vergonha. Meu Deus, é agora. Como que nunca soube, véi? Eu chegava em casa assim? Eu chegava em casa assim. Ô mãe, facilita, né? Não, você chegava e contava, ó mãe, os caras me tacam num carrinho ali. Ô mãe. Com uma garrafa de uísque na mão. Não, e ela confiava. Eu contava nada, a gente morria de medo dela. É, não, tá louco. As minhas amigas chegavam lá e ficavam assim. Oi, Doni. Gente, tem muito cashback, eu tô chocada. Oi, Lin, pode ser calça, Lin. Festival das Blacks Melios. Sério, na Amazon, 12% de cashback. Não, eu vou comprar na Amazon os computadores. Eu tô falando sério, eu vou sair daqui. É que eu não vou comprar agora, que agora eu tô meio bêbada, né? Tem muita coisa. Eu tô aqui, ó, na Nike mesmo. Gente, a Luizy esquece de contar com a minha mãe. Não, mãe, deixa eu contar uma coisa. Eu era adolescente, né? E assim, eu era adolescente e fazia merda, hoje eu ainda faço. E a minha mãe ainda briga comigo, véi. Quando que isso vai mudar? Nunca. 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 Depois que tu virar mãe, tu entende. Aquelas que... Mãe do rolê, né? A mãe do rolê.